Olha a informação, Padula. O homem foi preso após conduzir o veículo roubado. Traz pra gente essa informação. Informação exclusiva, hein? Informação exclusiva. Coloque exclusivo, produção. Porque essa concorrência tem. Pois é, olha, esse caso aconteceu aqui na região do Alto Tietê, na cidade de Itacoquicetuba, Santo Isabel, nessa região aqui. Na verdade, viu, Eduardo, ele estava com o carro furtado na data de ontem e passou por aquele sistema Detecta, que é aquela câmera inteligente que detecta se o carro está roubado ou não. Ele estava passando ali, sentindo a cidade de Itacoquicetuba, quando foi visto por essa câmera. Agora, Hélder, num determinado ponto, a polícia foi acionada justamente pra poder fazer, então, a prisão desse homem. Só que quando chegou, quando ele foi abordado, né, ele foi visto se tinha alguma coisa de ilícito, nada foi encontrado. E foi perguntado pra ele, foi questionado, na verdade, sobre a procedência desse carro. Ele disse que tinha alugado esse veículo, viu, Hélder, com um amigo, por um valor de aproximadamente 3 mil reais. Porém, não proveu absolutamente nada para os policiais. E aí, não teve jeito. Foi em cana, porque o carro estava, como consta, de furto na noite anterior, ou seja, ontem. Ele foi levado à delegacia, lá foi estipulada uma fiança de 2.500 reais, só que ele não pagou e foi preso, permanecendo à disposição da justiça, viu, Hélder? Agora, a informação também que eu obti é que esse carro, esse carro estaria sendo usado por um suspeito, provavelmente esse homem, para fazer furtos pela região. Era um carro que estava muito bem conhecido, viu, segundo as informações apuradas pela nossa equipe, Hélder. Tipo de situação, meu amigo Lucas Padula, que a lei é muito omissa. Como é que o cara está circulando de carro roubado, paga só 2.500 reais e acaba se livrando da situação como essa? Nós precisamos de leis mais fortes, de um judiciário que pese mais a mão sobre esses bandidos. O cara simplesmente estava circulando de carro roubado. A polícia já sabe que o carro estava sendo utilizado para fazer outras vítimas, outras corridinhas, até mesmo se duvidar, racha. Padula, a gente se revolta. Pois é, Hélder, é triste e mais triste saber ainda que esse carro foi de uma pessoa, né? Uma pessoa poderia estar com esse carro e acabou tendo ele furtado ali, de uma certa forma, perdeu o patrimônio. Esse patrimônio estava circulando pelas cidades cometendo assaltos com esses suspeitos. Mas que bom que a polícia conseguiu prendê-lo, né? Claro que a gente tem que sempre enaltecer o trabalho da polícia, porque a justiça do nosso país, em fato, é falha. Porém, o trabalho da polícia é um trabalho sério e realizou a prisão desse homem, Hélder.